Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. Como vocês já viram aqui na descrição, o tópico de hoje é sobre a amamentação, a minha experiência com a amamentação, como que foi, como que está sendo, né, todo esse processo, porque o hotel ainda amamenta, graças a Deus no peito. E aí eu vim mostrar pra vocês, vim falar pra vocês um pouco desse processo, como que foi toda essa trajetória, o que que eu usei, o que que eu não usei, bico de silicone, se estou tendo no nariz, enfim, vou falar de tudo pra vocês aqui. Então eu espero muito que vocês gostem, se gostarem, deixe o like, se inscreva no canal, pra não perderem um vídeo mais como esse. E bora lá, vídeo, chega de rosa. Bom, quando a gente pensa em amamentação, logo que a gente vê, são mulheres bem felizes, tranquilas, plenas, com seu bebê super tranquilo no colo, e a amamentação fluindo muito bem. Talvez pra alguma mamãe aí, isso tenha acontecido de uma forma tão natural, que não tenha tido nenhum tipo de problema, ou nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, nenhuma pedra no caminho, vamos colocar assim. Mas comigo, gente, foi bem diferente. Eu sempre imaginei, durante toda a minha gestação, que o Theo ia nascer e eu ia amamentá-lo. Lógico que eu sabia que ia machucar o peito, porque eu já tinha ouvido falar de muitas mulheres, ah, meu peito rachou, meu peito tá ferido. Então eu tinha consciência de que iria machucar, mas eu achava que seria um processo natural de que meu filho iria mamar, eu ia colocar ele aqui pra mamar e ele iria mamar e ia fluir tranquilamente, sabe? E assim, ia ser uma coisa bem tranquila. E na verdade, pra mim, não foi. A amamentação foi bem complicada, bem complicada no início. Hoje, graças a Deus, ela tá com dois meses, então, graças a Deus, tá bem tranquila agora. Mas a gente passou por um bocadinho de coisa pra chegar até aqui. Começando que, assim que o Theo nasceu, ele foi colocado no meu peito, né? Depois que a gente, que o meu porto foi cesárea, como eu falei pra vocês, então a gente foi pra sala de pós-parto, né? Onde é uma observação e lá ele já foi colocado no meu peito pra mamar. E eu, como eu tava anestesiada, né? A menina colocou pra mamar aqui e eu não consegui acompanhar como que foi esse processo. Ela colocou pra mim que ele tentou mamar, não sei se ele conseguiu, se tava certo, porque amanhã de primeira viagem a gente nunca sabe se tá certo. Eu sei que ele ficou um tempo aqui no meu peito e logo ela tirou e aí já fomos pro quarto, enfim. Eu sei que ele dormiu esse período todo. A gente chegou no quarto, era por volta de umas sete e meia, oito horas da noite. E ele dormiu a noite inteira. No outro dia foi que a gente foi tentar amamentar novamente. E nesse outro dia começou o meu terror. O terror da minha vida, assim, que eu nunca imaginei passar. Que era não conseguir amamentar o meu filho. Eu colocava ele no peito pra poder amamentar e ele não conseguia pegar. O meu bico, não é que ele era invertido, ele era pra dentro. Ele era muito pequenininho, quase que não tinha, era quase reto. Então ele ficava abocanhando, sabe, assim, ó, e não pegava. Ele não conseguia pegar, não conseguia pegar. E aí ele começou a chorar. E isso, gente, foi o dia inteiro e eu não conseguia amamentar. E eu tentando, e tentando estimular o bico pra poder fazer, pra ele pegar. E ele não conseguia pegar. E aquilo foi, sabe, me dando uma loucura. Eu vendo todas as mamães ali do quarto amamentando seus filhos e eu não conseguia amamentar o Teu. E o Teu chorando, e eu tentando amamentar, e eu me estressando. E meu nervosismo foi ficando mais, sabe, bem maior. E o leite não descia. E eu não conseguia amamentar, não conseguia amamentar, não conseguia amamentar. E nisso foi o dia inteiro desse jeito. Até que chegou uma enfermeira lá, pra me ajudar. Já no início da noite, depois do dia inteiro de sofrimento. Chegou uma enfermeira pra me ajudar. Muito gente boa. Me mostrou como massagear, como fazer a estimulação pro leite descer. Aí ela fez a massagem até que conseguiu sair um pouquinho de colostro. A gente viu que tava saindo colostro. Ela falou, não, tá saindo alguma coisa aqui, o negócio é ele pegar. E aí a gente tentava ela fazer de tudo, sabe, estimulava pra ele pegar. Aí ele conseguiu pegar um pouquinho, mas ele, tipo, dava umas duas cigadinhas e eu largava. Ele não pegava de jeito nenhum o bico do meu peito. De jeito nenhum. Não conseguia pegar. E nisso a gente entrou no segundo dia dessa forma. Tentando amamentar o Teu no peito. Nada do Teu pegar o bico do meu peito pra mamar. Aí eu já tava preocupada, muito preocupada, porque já ia pro segundo dia sem ele comer nada. Ele não tava comendo, não tava se alimentando. Aí a médica falou que ele tinha uma reserva, que eles já nascem com uma reserva, né. O Teu dormia muito, gente. Muito, muito, muito. E no período em que ele acordava, eu tentava amamentar. E aí ela disse que eles já nasciam com essa reserva, então não era pra ficar preocupada. Mas a gente sempre fica, né. Enfim, aí a gente recebeu alta. E antes de receber alta, comentaram comigo sobre o bico de silicone. Que era pra eu tentar com o bico de silicone, pra ver se estimulava fazer o bico do meu peito. E também pro Teu pegar melhor. Porque o bico, quando ele é maior, eu ia conseguir pegar melhor. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, eu vou tentar. Quando a gente saiu da maternidade que chegou em casa, eu fui tentar amamentá-lo. Novamente, foi toda aquela crise que eu tava chorando. Não pegava o bico, não pegava o bico. Todo aquele desespero. E eu chorando junto. Meu marido falou, não, eu vou lá na farmácia, eu vou comprar o bico de silicone pra gente tentar. E ele foi e comprou. O bico que ele comprou foi esse aqui da Cuca, tá? Da marca Cuca. Que é a mesma marca da chupetinha dele. Ele é assim, ó. Ele vem nessa caixinha e ele é assim. Todo de silicone. Todo de silicone. Como vocês estão vendo, bem maleável. E ele tem esse bico desse tamanho, ó. Bem grandão. Então você encaixa ele aqui no peito. Você encaixa no peito. E aí o seu bico fica aqui dentro. E conforme o bebê vai puxando, ele vai estimulando. E só vai fazendo o bico do seu peito, né? E como o bico é grande aqui, ele consegue pegar e mamar. O ideal é que o narizinho dele fique aqui nessa voltinha. Né? Pra não sufocar com o plástico aqui, tá? Então você coloca de uma forma que o narizinho dele fique aqui nessa voltinha. Gente, e foi eu colocar isso aqui. O Theo conseguiu mamar na mesma hora. Ele conseguiu pegar, conseguiu fazer a sucção. E o leite foi saindo, foi fluindo e ele conseguiu encher a barriguinha. Ele mamou tanto. Ele ficou mais de uma hora e meia no meu peito só sugando e mamando, sabe? Ficou muito tempo, muito tempo. E aí ele mamou, mamou, mamou e dormiu. Relaxou. Então eu falei, graças a Deus, resolveu. Então isso aqui foi a minha salvação. Foi uma das coisas que me salvou, foi o bico de silicone. Existem vários bicos aí no mercado, tá? Mas esse aqui foi o primeiro que a gente comprou, testou e deu certo. Vamos agora pros pros e contras do bico de silicone, na minha opinião. Prosa é que o Theo conseguiu pegar com mais facilidade o bico. Facilitou na formação do meu bico. Agora eu já tenho um pouco mais de bico, né? No seio. Conseguiu formar melhorzinho. O Theo pega melhor, ele consegue se alimentar com isso. Contra. Você tem que estar higienizando muito bem. Tem que estar fervendo. Tem que estar, sabe? Esterilizando. Quando você vai sair na rua é um estresse, porque você tem que estar com três esterilizados. Você coloca o bico, ele fica aquela coisa. E aí, gente, isso é uma dor de cabeça danada. Eu já tentei tirar, mas o Theo acostumou com ele, por ser um bico bem maior. Eu não sei. Desde, né? Do segundo dia de vida que ele mama nesse trem, ele acostumou. Se eu dou sem, ele até tenta, ele até pega o bico do meu peito. Mas aí ele larga e não quer mais. Ele quer saber desse. Eu, conversando com a pediatra dele agora na consulta de dois meses, ela me falou que era melhor eu deixar ele amamentar com o bico, pelo menos até os seis meses, pra tentar tirar esse bico mais pra frente. Porque pode ser que eu tente tirar agora e ele rejeita o peito. E eu não quero isso. Eu quero amamentar ele pelo menos até seis meses. Com o leite maté. Aí, depois que solucionou o problema da mamada, que o Theo tava mamando bem, que ele tava pegando o bico, que tava tudo feliz da vida, veio outro dilema na minha vida, que foi o julgamento das pessoas. Todo mundo começou a me julgar. Muitas, muitas pessoas começaram a me julgar por estar usando o bico de silicone e não amamentando direto no meu seio. Sem saber do que que eu tinha passado pra chegar até ali, da dificuldade que foi, entende? Além de todo o sofrimento do seio rachado, sangrando e você tentando, sabe, fazer com que aquilo saia e estimulando pra não desistir de amamentar o seu filho. Não deixar de amamentar o seu filho com o leite materno. Porque a sociedade te impõe na cabeça que o leite materno tem que ser até os seis meses, ele tem que ser o leite materno. O leite materno é o melhor. E você acaba sendo a pior mãe do mundo se você não conseguir dar o leite materno pro seu filho. Assim impõe a sociedade. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que tinha que ser uma coisa mais tranquila com relação a isso. Porque a pressão sobre isso, o leitamento materno, é tão grande na cabeça da mulher que ela já tá no puerpério. É o primeiro filho. Tu dá toda uma adaptação diferente. E aí, aquele estresse das pessoas ficarem, tem que ser o peito, 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 peito. Sabe? Aquilo vai te deixando, assim, paranoica. Não que eu não concorde com o leitamento materno, muito pelo contrário. Eu acredito que o leitamento materno seja o melhor alimento pra criança. Lógico. Mas, gente, existe casos, e muitos casos, que a mamãe não consegue amamentar. Às vezes, porque o peito tá muito machucado. Quantas e quantas vezes eu dei mamar pro hotel chorando, chorando, chorando de dor. E eu dando uma lá pra ele. E aí, as pessoas começaram a me julgar por usar o bico de silicone. Porque, ai, tá errado. Você não pode colocar um plástico pro menino chupar. Ai, ele vai largar o peito por causa disso. Ai, eu vou fazer confusão de bico. Ai, não sei o que, não sei o que. Sabe? Foi tanto julgamento. Ai, o menino tá engolindo muito ar. Não sei o que, não sei o que. Só que ninguém sabe que, sem isso aqui, eu não conseguiria alimentar o meu filho. Foi a única coisa que me salvou, que me deixou alimentar o hotel. Foi o bico de silicone. Então, eu sofri muito julgamento. Quando eu tava na rua com ele, que eu preparava o bico pra colocar no peito, pra amamentar. Era nítido a cara de julgamento das pessoas pra mim. Nossa, ela não amamenta o filho direto no peito. Ai, eu uso o bico de silicone, sabe? E aquilo me deixou, assim, de uma forma muito triste. Foi o primeiro mês do hotel. Foi um mês muito complicado pra mim. Porque eu me sentia uma péssima mãe por estar amamentando meu filho usando um acessório. Porque eu não conseguia amamentá-lo sem esse acessório. Eu estava me sentindo uma péssima mãe pelo julgamento das pessoas. E por mais que eu não, sabe? Por mais que as pessoas, meu marido falavam, minhas amigas, para com isso. Tá tudo certo, é normal, é natural. Eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça. Pra mim, tava errado. Pra mim, eu tava sendo uma péssima mãe. Eu coloquei uma criança no mundo e eu não conseguia alimentá-la. Da forma correta, como a sociedade queria que eu fizesse. Então, até hoje, eu tô com dois meses e dez dias. E até hoje, nove dias. Até hoje, ele mama no bico de silicone. E pra mim, hoje, já não é um problema, não. Eu já esterilizo, já levo esterilizado pra rua. Se eu tiver que dar mamar pra ele, eu dou mamar no bico de silicone. E assim, a gente tá indo, sabe? Eu tô... Não tirei, porque eu já tentei tirar. Ele já tentou rejeitar. Então, eu fiquei com medo dele largar o peito. Por ele não largar o peito. Pra ele não largar o peito, eu decidi continuar com o bico de silicone. Graças a Deus, ele tá sendo alimentado muito bem através disso. Então, fica a dica se você também tá com problema de amamentação, com problema de bico. Não tá conseguindo amamentar o seu filho. Tente o bico de silicone. Não ligue pro que a sociedade veio falar. Ouça o teu coração de mãe e vai. Porque não existe... Como é que eu posso dizer? Caminho melhor do que o teu coração diz. Porque você é a mãe. Você sabe muito bem o que teu filho precisa. Então, segue o teu coração de mãe. Achando que meus problemas tinham solucionado. Que tava tudo ok. Que o Theo ia mamar fluirmente. Sabe? Que tava tudo perfeito. O Theo começou... Eu tô dando mamar pro Theo em livre demanda. A mamada do Theo tá sendo em livre demanda. Esse é um outro problema também que as pessoas ficam me julgando muito. Muito, muito, todo mundo fica... Ah, você tá dando livre demanda. O menino tá ficando mal acostumado. Gente, eu vou dar livre demanda pro Theo até quando ele quiser. Porque a hora que ele quiser o TT, ele tem. O TT é dele, o leite é dele. A hora que ele quiser, ele vai ter. Eu sei que tem quem concorda de dar mamar a cada duas horas, a cada três horas, né? Cada mãe segue o seu ritmo, o seu padrão. Eu, como mãe, eu acredito que a melhor forma é a livre demanda. Theo tem se alimentado muito bem e tem ganhado. Meu bebê acordou. Eu vou ter que terminar de gravar o vídeo com ele aqui no colo. Se ele não quiser mamar, né? Porque se ele quiser mamar, eu vou ter que interromper de novo aqui. E depois que eu achei que o problema já tava solucionado, que tava tudo certo, que o Theo tava bem, tava mamando, começou uma baixa produção de leite em mim. Ele, por mamar em livre demanda, toda hora ele tava mamando. Toda hora, assim, não é toda hora, né? Mas ele mamava muito e acabava que o peito não enchia. E nisso começou uma baixa produção de leite, chegou o momento em que não tinha mais leite no meu peito. Ele sugava, 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 sugava e não saía. E aí o meu estresse também com relação a isso, de mamar e toda a cobrança da sociedade, enfim, tudo. Juntou tudo, sabe? Todos os problemas, o peito ainda machucado. Isso no início, tá, gente? Tudo isso que eu tô contando pra vocês foi no primeiro mês da amamentação, tá? Porque o segundo mês tem sido excelente, maravilhoso, não tenho o que reclamar. Mas no primeiro mês... Que sonho, mamãe! No primeiro mês tem sido bem difícil. Foi bem difícil. Teve uma noite que o Theo tentou mamar e não tinha leite. Então, desesperada no outro dia, eu falei pro meu marido. Falei, vamos lá, vamos introduzir a fórmula pra ver se ele fica melhor, se ele se sente bem. A noite que não tiver leite, sei lá, vamos tentar alguma outra alternativa. E aí a gente foi na farmácia, chegamos lá na farmácia. Conversando com a mulher lá da farmácia, ela me indicou um remédio que, cara, eu não conhecia. Nunca nem tinha ouvido falar. E eu acredito que muita gente aqui do YouTube que tá me assistindo agora também nunca ouviu falar. Eu tô com ele aqui, eu vou tentar pegar. Só um pouquinho. O remédio, gente, ele é um spray. Ele é citocina. Aquele hormônio que a gente libera. Quando a gente ganha o neném, a gente libera o citocina pra fazer a descida do leite, né? Ele, a caixinha tá até rasgada porque, de tanto eu usar esse remédio. Mas eu tô com ela aqui pra mostrar. Citocinon. Ocitocina spray nasal. Esse é o remédio, ó. Ocitocin... Ai. Citocinon. Ocitocina, tá vendo? Esse aqui, segundo ela, é a ocitocina pura. É o hormônio puro. Ó. Ele vem dessa forma, nesse vidrinho. E aí você coloca um jato do nariz, um jato no outro nariz. Cinco minutos antes da mamada. E você começa... Tipo, gente, é muito rápido. Cinco minutinhos, no máximo sete minutos. Você começa a sentir seu peito formigar. E aí encher. Ele faz o teu leite descer muito, sabe? Desce, desce, o seu peito enche, enche, enche de uma forma. E esse remédio também me salvou com relação à amamentação do tel. Porque passou a não faltar mais leite. Depois que eu passei a usar. É tanto que eu nem tô mais usando ele. Porque tá tendo leite tranquilo agora. A produção regulou. Então ele ainda tá assim. Pô, tem um restinho ainda. Não sei se dá pra ver. Tem um restinho ainda. Eu nem terminei de usar. O vidrinho, gente, é só 5ml. Eu acho que eu paguei 40 reais, se eu não me engano. 39, alguma coisa. 40 reais no vidro desse remédio. E foi o que me ajudou muito, sabe? O peito começou a encher bastante. Eu usava ele. E logo, sete minutinhos depois, já tava com o peito cheio de leite. Então, o Theo tinha leite, né, filho? Pra mamar. É, mamãe. Eu tinha leitinho pra mamar. Então, gente. Hoje, graças a Deus, com 2 meses e 9 dias, o Theozinho tá aqui. Saudável. Né, filho? Saudável. E mamando no peito, graças a Deus. É, a gente conseguiu vencer. A gente conseguiu vencer essa barreira da amamentação. Apesar de muito julgamento, até hoje, a gente é julgado por usar o bico de silicone. Por ter usado, ter buscado outros meios, como a ocitocina. Mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Porque o Theo continuou recebendo leite materno. Que é o principal alimento pra ele. Tem todas as vitaminas que ele precisa. Tudo que ele precisa. Então, eu acredito que o leite materno, né, tá sendo a melhor opção. E é isso, gente. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você aí. Se você tá com esse problema também da amamentação, não se sinta sozinha, tá? Pesquisa que você vai ver que muitas mulheres sofrem com isso. Com relação ao peito rachado, o que eu fiz? Eu ficava hidratando ele com o próprio leite, sabe? Hidratando mesmo. Terminava a mamada, eu te exprimia um pouco de leite e passava no peito. Sempre mantendo ele hidratado. E isso ajudou muito na cicatrização. Graças a Deus. Gente, hoje eu tô com 2 meses e 10 dias. Não tem problema com a amamentação de dor, de peito rachado. Tá bem tranquilo. E use o bico de silicone se precisar, sabe? Use mamadeira se precisar. Se você achar melhor extraída na mamadeira, não vai pela cabeça da sociedade não, porque você enlouquece. Eu quase enlouqueci, indo pela cabeça dos outros, indo pela opinião dos outros, pelo julgamento dos outros. E isso só me prejudicou. Se eu tivesse seguido meu coração de mãe desde o começo, meu filho não teria sofrido, não teria ficado com fome. E a gente estaria super feliz como estamos hoje. Então, larga a mão de, sabe? De ficar indo pela cabeça dos outros. Você, como mãe, sabe o que é melhor com o seu filho. Então, era esse o vídeo de hoje. Era essa a mensagem que eu queria dizer pra vocês. Vocês me cobraram muito no Instagram sobre a amamentação do Theo, como que tava sendo. E eu demorei de gravar esse vídeo porque eu queria vir aqui falar, sabe? Preparada mesmo. Falar pra vocês como que foi, como que a gente conseguiu vencer essa etapa. E hoje, graças a Deus, tá tudo bem. Então, eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Qualquer dúvida, gente, com relação ao bico de silicone, ao citocina, pode deixar aqui que eu vou falar com vocês. Eu vou responder todo mundo. Às vezes demora um pouquinho pra eu responder porque eu tenho um bebê em casa, que depende de mim. Mas eu respondo todo mundo, tá bom? Então, pode me procurar lá no Instagram, que às vezes é mais rápido pelo Instagram do que pelo YouTube. Mas, enfim. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.